Acerca o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, que está valendo! Vai ter que me lembrar do meu aqui, que está valendo! Bem, amigos do Pelado na Nete, entramos ao vivo e em definitivo para mais um Peladinha, meus amigos! Eu estou aqui agora com meu querido amigo Pepe Cleric, tudo bom Pepe? Tudo bom Pepe? Olha! É o replay! Quem está aqui também, meu amigo Carlos Tô rindo! Tudo bom, Tonto? Tudo bem, acessem www.fabiocatena.com Se inscrevam nos vídeos aí do Catena Compartilhem, curtam Que nosso amigo Catena merece Isso, exatamente, ele merece O cara que sofreu mais que Jesus Cristo Isso, porque agora ele está livre Da pior coisa do mundo Eu vi a tristeza nos olhos do Catena Eu até odiava ele por causa disso Agora passou, vamos até chamar ele pra gravar aqui, né, Beb? Precisamos Vamos, vamos, temos que pedir desculpas Vai ser o caos Então, vocês já viram que ele está aqui também? Isso sim, depois de leves ataques Logo no começo do programa Acho que está na hora de falar um pouquinho de futebol Então é isso aí, vamos embora Vamos falar de futebolzinho, Pepe, pode ir? Pode Então vamos, meu Deus Gostei do Pepe liberando Pode 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 Não Gente, chegamos aqui nesse momento Essa é uma lamentação atrás da outra Mas enfim A gente podia comentar como o Mal faz Ele comenta qualquer coisa E dá certo Era o que eu já esperava Ah, não, é Mas é porque eu quero comentar a rodada da Champions Que vai terminar nessa semana, na quarta-feira Ou foi mais ou menos diferente do que eu imaginava É, foi, né Foi aquilo lá A Champions League é sempre uma surpresa, né, Pedro? É Mas vamos falar aqui, então Começar da Champions, Tupiniquinha, Libertadores Surpresas, hein, surpresas Surpresas O Grêmio foi jogar em casa contra o Rosário Central E perdeu de 1x0 com o gol de Marco Ruben Acho que já era, hein Esse Marco Ruben Que a hora que eu li o nome dele com acento no em Me lembrou do Felipe Melo falando do Ruben Que ele tinha força pra quebrar a perna, hein, Pedro? Que é o técnico do Grêmio mesmo, hein? Roger Roger E é bom o Roger, puta que pariu É o Roger aquele que foi Bom, ele serve no... Não, porra Aquele lá era o Emerson, caralho Ah, Emerson Puta que pariu Viajei total Emerson até rima com o Roger É, demais O Grêmio tava invicto no Campeonato Gaúcho Não era isso E perdeu pro Juventude nas semifinais Perdeu a vaga nas finais, né, praticamente E... Praticamente não, perdeu Perdeu, né, exatamente E classificou na Libertadores Meio que aos trancos e barrancos, né? Mas ficou tranquilo O Grêmio ficou na quinta rodada na Libertadores Já tava garantido em segundo, já Já tava tranquilo Mas não tava mais, tipo, aos trancos e barrancos Não tava jogando lindo, né, velho? Não, mas classificou fácil, velho Vamos ser honestos Classificou com uma rodada de antecedência Até porque foi fácil É, mas... Não acho que foi muito fácil, não Deu uma tropeçada boa Olha aí, o Pepe Fez 10 pontos na primeira fase, né? Se não me engano Foi segundo colocado Fez 3, empatou 1 e perdeu 2 Foi segundo no grupo No grupo tinha o Toluca Toluca, inclusive, outra surpresa aí Mas vamos seguir Tinha o Toluca Tinha... São Lourenço São Lourenço Um grupo difícil dele Era Mas olha aí, o Pepe Eu acabei de falar do Felipe Melo Que eu lembrei do Marco Rubem E eu queria abrir um parênteses aqui Na Libertadores Pra ler o texto do Felipe Melo Para o Crack Neto Vocês viram isso aí? Ah, é que xingaram Ele xingou, né? O Felipe Melo xingou o Neto Num áudio de Whatsapp Que vazou E aí o Neto ficou puto Respondeu E aí o Felipe Melo Respondeu Dizendo que recebeu Um link do blog Do Crack Neto Com Crack em letras maiúsculas O pisão do apresentador Que se deu de presente O título de Crack Ele fala, ironizando Que em títulos Parece que esse Crack Tem muitos Um Crack Que não jogou no Flamengo No Cruzeiro No Grêmio Na Espanha Na Fiorentina Na Juventus Na Inter Não virou ídolo na Turquia E nem defendeu Com muito brilho E muita raça A camisa do país dele A qual ele mandou Tomar no cu, inclusive Caralho, botou pra fuder Eu não tinha visto Essa carta não E o Felipe Melo Fala ainda Ah, mas ele brilhou Em grande centro Do futebol internacional Jogando Champions League Na Venezuela E na Colômbia Falou pau do Casagrande Também É Não, mas do Casagrande Ele liberou Ele falou Ele no áudio Ele falou do Casagrande Do Neto E do Roger Isso Ele liberou o Roger E o Casagrande Mas do Roger Não, só liberou o Roger Não Ele não ia liberar Os caras da Globo Não, é só o Casagrande Ele liberou O Roger Ele manteve O Roger Ele manteve Deu pau também Mas o Casagrande Ele até disse Que foi no calor do momento Falando mal do Casagrande Muita treta E no final O último parágrafo Foi muito bom Ele fala assim Se estiver passeando Por Saquarema Lá pela região dos lagos No fim do ano Como você costuma fazer Ou resolver visitar A casa do seu patrão Que é meu vizinho Lá nas Laranjeiras Em Paraty Avisa Me avisa Que eu vou até você Pra te dar um abraço Pedir um autógrafo E te convidar Pra jogar uma peladinha A Vera Crack Neto Chamou pro pau Hein Felipe Melo Gostei Chamou pro pau Vai quebrar a perna Igual a perna do Rubem Enfim Vamos voltar para Libertadores Pepe Sim Mas só falando Que o Neto Não falou nenhuma mentira Eu também acho que não O Neto só falou Que ele não é bosta nenhuma O Felipe Melo Eu concordo Mas enfim Não me bate Felipe Melo Enfim Racing 0x0 galão E o goleiro do Racing Falou que os brasileiros Trebem pra time argentina É Mas não vai dar em nada Não tremeram ainda Mas vamos ver Segundo jogo O Atlético vai Eu acho que passa o Atlético Acho que passa também O Grêmio eu já acho que já era Que perdeu em casa É difícil Mas se bem que o Palmeiras Foi lá e jogou bem O Grêmio foi pra farinha Porque gol fora de casa É foda Se bem que tomou um só O Grêmio ganhou de 2x1 Lá é do Grêmio Se fizer 1x0 lá É penúltiplo Pois é Vamos ver O Grêmio só tem que ganhar Lá na verdade Tem que ganhar de qualquer jeito Qualquer resultado 2x1 é do Grêmio Bom vamos falar do Do outro jogo Que foi empate 0x0 também Nacional 0x0 Corinthians Não achei resultado ruim Apesar do Elias ter falado bosta Eu não vi o que ele falou Elias foram perguntar pra ele Do empate Que era mau negócio Ele falou Pô o que você tá falando Do Corinthians Fala do Grêmio O Grêmio perdeu Ele falou Falou é Foi sagaz Foi sagaz Mas enfim Achei desnecessária A entrevista do Elias O Corinthians Assou o jogo Que eu quase dormi É foi ruim Foi Eu fui ver o Guerra Civil depois Que era meia noite Quase dormi Tava com medo de perder o filme Falar em Guerra Civil Mais uma vez Zack Snyder Vai tomando suco Olha que inclusive Que filmaço Que filmaço Você viu já Tore Vi velho Puta que pariu Vamos lá Guerra Civil então Vamos esquecer Vamos porra Intervalo Guerra Civil Vamos lá Vamos fazer aqui Três minutos de Guerra Civil Vai Victor Intervalo dentro do Pelada Vai Gente Sem spoiler Sem spoiler Tá Que te amei Nossa Eu queria falar pra ela Eu te amei Como jamais Um outro alguém Vai te amar E como eu te falei Né Victor No WhatsApp Com aquela lei Eu comeria bem Ô Pepe Você acha que tinha Parente? Não Ali Se eu moro ali Fio Era só Era só A fechadura Marota Cara É o povo O povo falando E a cara Te espelhando banheiro Também Viu Vou dizer logo Quem foi Aquele gordo Rotundo Do Dudo Salles Ele disse que Ele disse que O cara que compra roupa Na M. Martã Ele Ele veio dizer que Ele gostou Daquela bosta Do Batman vs Superman Eu achei legal Com a primeira vez Olha o Torinho Foi gostoso também Igual eu Só que Olha assim Eu gostei Eu achei que foi Nota 7 Vai Torinho 7? 7? Aquilo ali é 5 Cada Mulher Maravilha Mulher Maravilha Foi a melhor parte mesmo Não Mas tipo Ele falando que Ah porque Guerra Civil É bom Mas não é tudo isso Não Beleza Eu realmente Eu também concordo Eu acho que Tapar o pó Com o Capitão América 2 Sabe E eu ainda O meu preferido Ainda é o Guardiões Da Galáxia Que eu acho foda É o melhor Mas tipo O cara falar que As porradas Do Batman vs Superman Foram melhores do que esse daí Ah não Cara Só a Viúva Negra Com aquela chave de buceta dela É Olha a hora Deve estar com cheiro cheiroso O pescoço do óbvio Enfim gente Já foram os minutos Vamos voltar pra falar aqui De São Paulo 4x0 Toluca Finalmente empolgou Já tá Já é tetra Já pelo jeito E o Ganso O Ganso já foi Já tá na lista Ah que é isso O show de Centurion Centurion Que o próprio Bausa admitiu Que se o Allan Kardec Não tivesse tido Não ia Tá nem relacionado Tá nem no banco Eu achei engraçado A entrevista do Bausa Aquele rachubico Que ele falou Futebol sem recorrer Até 5 minutos atrás Ele tava nem selecionado Aí o Allan Kardec Teve um verme Teve uma cagorré E ele veio Virou titular E deu igual Eu acho que Já tinha Da pré-eleção lá Eu acho que o Centurion Botou pro talaxinho aí O que o Bausa falou Pra os caras ficarem Como você disse A palavra Me fugiu a palavra Empolgado Empolgado pro jogo Galera Faz o resultado hoje Que o próximo jogo É o deles no gol de volta É verdade Os caras Não chutaram uma bola No gol lá Foram dois gols do Centurion Um gol do Thiago Mendes E um gol do Michel Bastos Inclusive Podia ter sido Uns 6 ou 7 gols Podia ter sido mais Podia É aquele negócio Feriado no domingo É que nem Olho azul Em gente feia Tivemos a final Da Copa do Nordeste E o Bahia Toninho Pois é Bahia perdeu Pro Santa Cruz Na semifinal O Bahia Não é porque Eu sou Bahia não Mas o Bahia Deu essa Copa do Nordeste Pro Santa Cruz Caralho Na fase Foi Eduardo Baiano Mas eu sou Eduardo Também Carlos Eduardo É verdade Nossa Mãe do céu Só faltava Puta é Carlos E Eduardo Vitor Puta que pariu Puta que pariu Junto com a junção Eu sou o capitão Merda Mas se tem tudo O caso foi o seguinte Na fase de grupo Os Bahia e Santa Cruz Estavam no mesmo grupo O Bessi classificou com 100% Ganhando do Santa Cruz Lá dentro Em Recife Ganhou lá em Salvador Também por 1x0 Com o time Com o time reserva Do Santa Do Bahia Aí chegou no primeiro jogo Lá no Arruda Deu 2x2 Pronto Cara O Bahia tem um sério problema O Bahia não sabe jogar Com sua torcida E não é de hoje não É de 3 anos pra cá Mas tem Torinho Tem cara Lá tomando cor Fez agora Teve um censo Eu não vou cair nessa pescaria não Teve agora um censo O Bahia tem mais torcida Do que o Botafogo e Fluminense Você não viu não Pô Esse último censo do Sport V Porra Não é de bosta Porra Mas peraí Se juntar nós três aqui Tem mais torcida Do que o Botafogo e Fluminense Juntam inclusive Mas Pô É porque o Botafogo e Fluminense São considerados grandes Hoje no Brasil Mas aí pronto Não O Botafogo não É O Bahia não é grande Eu não considero nem o Santos grande O Bahia é maior O Bahia é maior que o Botafogo É Isso é fato O Bahia é bi campeão brasileiro O Botafogo é um só Não O Botafogo é bi também O Botafogo ganhou a Taça Brasil Mas o que é Taça Brasil? Ah que o Bahia ganhou a primeira Aquela do Sul Ah então os dois só são campeão brasileiro É Vai Foda-se Mas O caso é o seguinte Velho Aí quando chegou No jogo da Fontenova Tava tudo pronto Né velho Porra Vamos pra final e tal Pegar o Esporte ou o Campinense Aí Vai Numa braga Do Robson O zagueiro 1x0 1x0 O Santa Cruz E segurou o resultado E pronto Eu até Me surpreendeu o Santa Cruz Ter sido campeão O time do Santa Cruz Não é muito bom Acho que o time do Santa Cruz Só vai subir e descer do mesmo jeito Sabe Nessa Série A Mas eu esperava que o Campinense Fosse campeão Porque o Campinense Estava jogando bem também Durante o campeonato do Nordeste Tirou o Esporte Que não é É um time respeitado Né velho Mas é isso aí Parabéns ao Santa Cruz Velho Primeiro título de De Relevância que eles têm Né velho Então é isso aí Parabéns ao Santa Cruz Foi muito foda o título de Santa Cruz Principalmente porque Léo Moura Grafite Heróis do passado Lá no Santa Cruz Muito legal É vamos continuar aí Nos campeonatos da Bahia Além da Copa do Nordeste Temos também o Baiano Hoje o Vitória Ganhou de 2x0 do Bahia Normal né Toro É foi um resultado infeliz Mas eu acho que eu meio que esperava Estava invicto Estava invicto Não O Baiano O Baiano não estava invicto Porque perdeu durante o campeonato da Bahia O único jogo que perdeu Foi exatamente pelo Vitória Mas era Estava invicto fora de casa É É Mas é isso aí Mas o Ainda tem o segundo jogo Mas eu acho que esse campeonato É do Vitória mesmo No tempo de correr não Então você está feliz hein Torinho Deu time aí Ah é tomando seu cu Tá bom Mas o Bahia está se reforçando Já o Bahia trouxe o Renato Cajá né Ô rapaz Aí sim hein velho Pra Série A é ótimo É ótimo mesmo Eu queria que o Vasco trouxesse ele Pra jogar junto com o B Mas tinha tipo Tinha uns três times da Série A Que queria pegar ele O Santos inclusive era um Olha O Vitória também queria pegar ele de novo Mas ele escolheu o Bahia E depois a gente Mas é uns papos Tipo o Hernando e Brocador Não quis ir pro Corinthians Pra ficar no Bahia É meio estranho esses papos Vai Mas o do Cajá Foi pro carro do Marcelo Lomba Que defendeu a Ponte Preta No semestre passado né A Ponte Preta queria repatriar ele também né Aí o Marcelo Lomba Parece que convenceu ele A vir pro Bahia E parece que vai ganhar bem né Vai ganhar uns 500 mil reais É eu acho que o que convenceu ele Deve ter sido o talão de cheque ali Que mostraram pra ele Ele falou Opa É esse mesmo Esse é o lugar que eu vou chamar de lar Aí precisa o Bahia O Bahia pra subir Que esse ano a Série B Não vai ser tão fácil Quanto do ano passado não Esse ano tem Vasco Tem Goiás né velho Tem o pessoal de Santa Catarina também Havaí Joinville também Que pode fazer uma diferença E tal Mas Ô Toninho Vamos aproveitar que você tá por aqui Vamos falar dos outros campeonatos da Bahia Tem também o Cearense Que tá aí ó Eu não sei quando foi Foi o Fortaleza Uniclínico Uniclínico Um Fortaleza 4 Na casa do Uniclínico O que é que é O time da clínica Dos dentinhos É o odontão É o odontão É o odontão 2002 Eu tô comentando com Eu comentando com a Marina Aí o final do Cearense Aqui vai ser o Fortaleza Uniclínico Assim Vixe Vou botar o Uniclínico pra jogar O foda ele tá jogando E a Marina Entrou em trabalho de parte Torinho É embaçado Não mas Se alguém machucar Os caras já tiram O kit lá A sutura Mas o nosso vai ser Na Unimed Enfim Fortaleza já encaminhou O título Cearense Já né 4x1 na casa dos caras Já era Pois é Mas o Uniclínico É até um time que Eles tiveram a vaga Agora pro campeonato do Nordeste Porque é o campeão e vício Do Cearense Que vão pra Copa do Nordeste Então ano que vem Não tem o Ceará Isso que eu ia perguntar Toninho O que aconteceu com o Ceará Que era atual campeão Da Copa do Nordeste No passado foi eles que ganharam É foi eles que ganharam Mas assim A seletiva Pra Copa do Nordeste É campeão e vício Dos estaduais Não entendi Mas o que aconteceu Que foi tão mal no estadual Você sabe dizer ou não Foi bizarro Simplesmente No último jogo Eles até ganharam de 5x1 Mas o Fortaleza Entregou o jogo Pra eles não se classificarem Sabe Mas o Ceará Tá fora da Copa do Nordeste Ano que vem Se bem que tá dizendo Que vai ter Parece que É uma maracutaia Pra tipo Deixar o grupo dos sete Do Nordeste Que é os três da Bahia Os três de De Pernambuco O grupo dos sete Não O grupo dos Oito é E Ceará e Fortaleza Sabe Deixar ele sempre jogando Deixar ele sempre É É o método primeira liga Aliás não É o grupo dos sete São os dois da Bahia Os três de Recife E Os dois de Ceará Isso mesmo O grupo dos sete E aí o Ceará Não tá ano que vem Então o Uniclin O presidente do Uniclin Já falou que também Não vai ter condições De disputar o campeonato Do Nordeste Ano que vem Porque ele vai Vai perder dinheiro Porque vai ter que viajar Pra Sei lá Pro Piauí Ou então Pra Bahia Pra jogar e tal É eu acho que falta Pro Uniclin Talvez É acabar Esse time Se você não tem A porra do dinheiro Mas se não tem dinheiro O Uniclin Que abre outras franquias Cara Vem de umas unidades A mais Eu acho É capaz O Esporte Interativo Ir lá Oferecer um contratinho E bancar isso aí Cara Porque é direito de imagem Pro ano que vem Eles que cobram a Copa do Nordeste É Pois é Vamos ver Teve também Eitorinho Continuando os campeonatos da Bahia Teve o Goiano Que foi o primeiro jogo da final Anapolino e Goiás Anápolis e Goiás 0x0 O Goiano é o que? Joga pro Pong? Tivemos aí Agora vamos Entrar Para dizer que a gente não fala Dos outros campeonatos Capixaba Capixaba Ninguém quer saber Foda-se o Capixaba Mas vamos falar aqui Agora sim Do Paulistão O Aldax Lá em Osasco Usando pomba e hot dog Empatou com o Santos Com 1x1 E eu gostei Muito de ver essa cena E me masturbar Inclusive Vampeta Gosto do Vampeta Quando você pensa nele beijando alguém Você lembra da origem do apelido dele Que é a mistura de vampiro com capeta Então você fica feliz De um ser humano Com esse nível de beleza Estar aí prometendo beijar A presidente Que é outro ser humano Com esse nível de beleza Podia ser pior Podia ser o Amaral Podia ser o Vampeta Beijando Amaral Caralho Olha lá Vamos falar então Do campeonato carioca Que está praticamente resolvido Porque é o time invicto Há 6 meses O Vasco pode se isolar Com o time com o Carioca Com o maior campeonato invicto Não é isso? Pois é Pegou o Botafogo hoje Com o mando do Botafogo Os dois jogos são neutros Mas enfim Foi o jogo que supostamente Teria o mando do Botafogo 1x0 para o Vasco Gol do Jorge Henrique De cabeça No cruzamento do Nenê Achei engraçado Que até quando o Nenê joga mal Ele é o melhor do Vasco Isso é curioso Tanto que ele está acima da galera O Vasco está jogando bem Voltou a jogar bem os jogos Hoje foi complicado O jogo com o Botafogo O Vasco ficou com 1 a mais E aí o Botafogo melhorou Em campo inclusive Ficou um absurdo Que o Vasco estava bem Quando estava 11 contra 11 E aí o Botafogo perdeu Um jogador Ficou muito melhor que o Vasco E o Vasco só não tomou O empate por causa do Martins Silva Que foi realmente um santo Olha, foi complicado Você falou do Carioca Mas a gente esqueceu De falar do Mineiro Com o Atlético Mineiro Esqueceu, Toninho Aqui tudo tem ordem A gente não esqueceu É porque eu pensei Que você ia deixar o Carioca Por último Por causa do Vasco Não, cara Não, tem mais 4 campeonatos Ainda para a gente falar aqui Enfim, só falar um pouco Do Carioca Domingo que vem tem jogo Eu acredito que o Vasco Vai vencer esse Campeonato Carioca Porque tem a vantagem de empate E é um time montadinho O Jorginho negou A ida para o Cruzeiro Para continuar no Vasco Então, né Eu achei inclusive Muito legal isso do Jorginho Porque vai disputar a Série B Sentou com o Eurico E falou Não, vou ficar E pronto E o Cruzeiro não vai me levar E tudo Mas eu achava da hora Para o Vasco, hein Se liberasse ele E levasse o Fernando Diniz Para o Vasco Quem é o Fernando Diniz? Do Vasco, porra Ah, seria bom mesmo, inclusive Porque na Série B Para fazer isso aí Eu acho que dava certo, cara E melhor com o Dax, cara Ia dar certo, eu acho, hein Que daí ia chegar no ano que vem Já meio que no esquema, né É, os caras do Cruzeiro Podiam pegar eles O Fernando Diniz Cruzeiro Tem um técnico aqui na Bahia Você pode pegar Chamar Doriva Givanildo Pode pegar o Doriva Pode pegar o Doriva Sabe Pega e enfia no cu Olha, o Bahia O Bahia vai quebrar O lance dele Ganhar estado alto do ano, hein Falando em Cruzeiro Falando em time Que não está nem no Libertadores Nem no Campeonato Mineiro Vamos falar aí América Mineiro 2x1 no Atlético Com direito a Pênalti perdido pro Robinho, hein Eduardo diz em as más línguas Que chorou de alegria hoje Quando o Robinho perdeu o pênalti Mas eu acho que o Atlético Ainda leva, sabia? Eu também acho, né Muito mais time que o América Mas eu não sei É obrigação, né É, obrigação é Mas eu não sei se Talvez poupe a galera Pra Libertadores E aí vai estar com a galera Tudo arrebentada no jogo lá, né Bom, enfim Teve o Gaúcho, Juventude e Inter O Inter já ganhou na casa Do Juventude por 1x0 E encaminhou bem E deve ser campeão, né Não rolar zebra Já era do Inter também, né Mas agora o campeonato Que mais já era pra mim É o Paranaense Em que o Atlético Paranaense Meteu 3x0 no coxa Aí também já era Não tem como Acho que esse aí já foi Coritiba que eu acho Que esse ano não escapa, né Não Escapou nos últimos 3 anos, né Cara Esse ano não vai Não tem como escapar E o Catarinense Que temos Joinville 0 Chapecoense 1 E a Chape Pro desespero do nosso ouvinte Alan Alexis Marim Benites Deve ser campeã do Catarinense Porque o Joinville Também Joinville e bosta Prefiro bosta Ninguém vai falar nada, é isso? Se você quer alguém Que acompanha o Catarinense aqui Pelo amor de Deus Só o Codoro E mesmo assim ele nem coisa mais E aliás Eu quero deixar um recado Que hoje o próprio ouvinte aí Que eu citei O Alan Alexis Marim Benites Ele postou falando Estadual é mó legal Pena que querem acabar Não sei o que Um vídeo do Joinville Não sei o que Mano Sério Estadual é legal Pra time pequeno Time médio Ou time que não tem expressão nacional Deixa lá a porra do estadual Pra os times que tem A prova disso É que a Copa do Nordeste É muito mais maneira Do que os estaduais, cara Com certeza E até a Copa Verde, cara Pois é, a Copa Verde também Então, cara Não, por favor Isso que eu falei hoje Se a Primeira Liga fosse um torneio legal Se o Atax ganhar o Paulista Vai ser foda Agora o Santos ganhar Mais um Não é E outra É obrigação do Santos ganhar É Ainda quebrou o Lucas Lima Nessa bosta Enfim É isso aí A gente sempre falou De estadual A gente acha isso do lado Vamos E o brasileiro vai começar Aí é da hora Todo jogo é legal Puta, é verdade A partir de semana que vem Já é dia 8 Ou é só no dia 15, né? Acho que é no fim Semana do dia 15, 14 Que começa Enfim, gente Vamos aí então Pro bloco que a gente vai gravar Só na primeira semana E ainda acabou de ir Chegamos, Douglas Para aquele momento maravilhoso E nós falamos do que, Douglas? Falamos da... Isso, mas antes de falarmos da chapa Precisamos falar aqui Porque tudo que vocês ouviram até agora No Pelada na Net Esquece Principalmente sobre a Libertadores Porque acabou de rolar Grande parte da rodada E a gente já sabe Então a gente fez previsões Do primeiro bloco E vai desmontá-las No segundo aqui, Douglas Ah, por isso que está aqui Com esse time escolhido No Rumble Isso Porque gravamos a primeira parte Do programa na segunda-feira Ou acho que foi no próprio domingo Não é? Não lembro Não lembro É, também não lembro E aí agora Na quarta-feira à noite Acabou de rolar aqui A rodada da Libertadores Vamos lembrar que Rosário Central e Grêmio É só amanhã Mas foi 1x0 para o Rosário Na casa do Grêmio Então a gente continua prevendo Que o Grêmio vai cair fora Agora, tivemos Atlético Mineiro e Racing Que foi 0x0 no primeiro jogo Lá na Argentina E o Galon eliminou o Racing Por 2x1 Você assistiu, Pris? Você assistiu ou não? Eu vi em paralelo 2x1 para o Atlético Direito a pênalti perdido Do Lucas Prato Só teve pênalti perdido Hoje, olha Aliás, essa rodada aí Tanto da Champions League Quanto da Libertadores Olha que show de pênalti perdido Gabu fez esse comentário também Gabu, parabéns Estamos em sintonia, né? Eu e Gabu De um só coração e uma só alma Gabu é... Nossa, esse Gabu é ruim, né? É Gabu gaga, gente Hashtag Douglas, espero que você tenha dito isso brincando Mas vamos prosseguir aqui Foi uma joca Foi uma joca Toluca 3x1, São Paulo Bateu na berola, hein, São Paulo? Deu uma esfriadinha no brioco, sim Mas enfim, São Paulo classificou Mas deu, né? Mas deu São Paulo classificou Porque no primeiro jogo, né? São Centurion salvou o São Paulo E o Corinthians Que estava com um resultado Razoavelmente positivo, né? 0x0 Fora de casa É, pois é Saiu perdendo por duas vezes 1x0 Empatou 1x1 2x0 Aí teve um pênalti aos 38 André Balada foi bater André, eu tenho um recado pra você Pode falar, Priscila É difícil te amar, André É complicado É complicado te amar Eu já tentei Achei que a Priya descer do salto É fazer igual o Vitinho faz lá no Pauta Livre É, igual o recado que eu mandei pra Kepler Eu tô rejeitando fundo O meu WhatsApp não para Não para Tem muitos memes aqui Eu não consigo ler É, o André, inclusive, que tem aquela foto dele bebaço na balada E tem muita gente mandando a foto pro André Partiu, bateu e ele dormindo lá na balada Partiu, bateu Mas tem uns muito bons Tem uns muito bons O André caiu no truque mais velho que o goleiro pode fazer A Priya é goleira, sabe disso, hein? Meu, futsal da quinta série Puta que pariu, cara O goleiro, Dong Eu vou te explicar o goleiro Inter sala Entre salas Não dá Inter classe Douglas, o goleiro foi pra um lado do gol E apontou pro outro E ficou falando Bate lá Ah Onde o André bateu? No campo goleiro Tá de salto Cara Até eu já usei essa Como? Você já usou essa? Já, pô Fui goleiro umas três vezes já, pô Nas seis vezes você jogou bola Umas três você foi goleiro Exatamente Inclusive fiz um belíssimo gol de goleiro Olha aí, hein? Que carreira, hein? Eu nunca fiz isso, hein? Chupa, Tiago Chupa, Tiago Felizmente Felizmente minha carreira acabou por conta do joelho, né? Igual o Ronaldo Esse joelho, desculpa pra tudo Que isso? Eu trago com a beleza Mas peraí, peraí, peraí O joelho do Dong Se você põe a mão e sente Você realmente entende Ok, isso é um joelho fodido Eu imagino que o do Ronaldo deva ser assim também Você põe a mão e você sente nojo Parece que tem a moeba lá dentro Tá, acho que tá bom, Vitor O pessoal acho que entendeu Se você não entendeu ainda, gente Bota a mão dentro da geleinha E faz Ai, não É aquilo que é o joelho do Douglas André André Eu vou te fazer uma visita, André Enfim, ainda saiu um pênalti para o Corinthians 45 no segundo E o Marquinhos Gabriel fez 2x2, empatou Mas não dava mais tempo Era pra estar 18 Muitos gols perdidos, gente O Romero perdeu um gol no último lance Praticamente no lançamento primoroso do Danilo Que olha Olha, perna esquerda, perna esquerda Lembra da perna esquerda? Você tem, viu, Romero? Você usa ela pra correr, inclusive Ai Pra chutar que ele usou Mas ok, né? Mas eu amo o Romero ainda O André, não É, não O Romero tá complicado de não amar, né? Quer dizer O grande Corinthians Caiu fora E agora o Tite está livre, né? Pra assumir a seleção Vamos torcer por um fracasso aí do Dunga Na Copa América e nas Olimpíadas Que quem sabe, hein? Ei, Márcio, não acho que ele manda Não acho que ele manda É, bom é o Doriva Bom é o Benji, né? É, o Jim Belushi no filme do K9 É o... Mais nada Jim Belushi, técnico do Bahia Enfim, tá meio morto o Jim Belushi É, vamos lembrar aqui então Antes de falar de Champions League também Falar do Leicester City campeão da Premier League Enfim, hein? Meu Deus Olha, Douglas Muitos jornalistas estão chamando isso Do maior milagre da história do futebol Você sabe o que aconteceu? Cara, seria como o Bahia ganhar alguma coisa? Praticamente Imagina que o Bahia fosse campeão do Campeonato Brasileiro Nossa, cara É, é isso aí Nessa categoria É um time que... Na verdade, ó Vai parecer exagero, Douglas Mas é menos ainda que o Bahia Nossa senhora É tipo o Botafogo sendo campeão brasileiro É tipo isso Não, é tipo os safadinhos da Vila Rosário Que é um pouquinho melhor que o Botafogo Ganhar o Brasileirão assim E ganhar, né? Pupacando a faixa no peito Nossa, com duas rodadas de antecedência Ganhar tranquilaço Nossa, que pra mim não tinha nada assim Tambando na cara Tambando na cara O Leicester pegou o Manchester United no domingo Precisava ganhar pra ser campeão E empatou 1x1 lá na casa do Manchester E dependeu de uma derrota do Tottenham pro Chelsea Ou um empate Qualquer resultado que não fosse vitória Do Tottenham pro Chelsea lá Lá na casa do Chelsea Na segunda-feira E aí saiu ganhando por 2x0 o Tottenham Ou seja, tava tranquilo Enfiaram o jogo no cu O Chelsea virou Inclusive o gol do título do Leicester Que foi o gol do Hazard pro Chelsea Foi um golaço Saiu dando beijinho É, porque o Chelsea e o Tottenham são rivais Pra quem não sabe E aí o Hazard saiu provocando A partir do momento que saiu o 2x2, cara Virou uma pancadaria, velho Mas virou um show de porrada inacreditável Foi uma apelação no Tottenham Olha o Tottenham É por isso que é um time merda Que ganha nada também Que puta que pariu Como diz a Regina Casé Saudou do TV Macho Lá dos anos 80 Ah, ela vem Quando perguntam pra ela O que ela acha da violência Nos estádios de futebol Ela fala Acho que tá pouca Tá pouca Enfim, parabéns pro Leicester City Realmente é um feito Não sei se é o feito mais histórico Da história do futebol Mas é um feito realmente Muito memorável E pro Campeonato Inglês Deve ser o mais histórico mesmo Porque vai ser muito difícil Um time que acabou de subir Da segunda divisão Com o jogador tipo o Vardy Que até 5 anos atrás Estava na 5ª divisão Sei lá Nossa, rapaz Não, e lá é assim É sempre os mesmos times também, né É que lá ainda varia um pouco mais, né Pri? Lá é parecido com o brasileiro, velho Pelo menos uma rotatividade Tipo o espanhol Que tem dois Eu sempre ouço os mesmos nomes É que assim Nos últimos 10 anos Se você pensar Teve Manchester United Manchester City Chelsea Basicamente esses três É Mas tem o Liverpool Que é bom Tem o Arsenal Que é bom Tem vários times bons Ah, mas O que a gente ouve Que ganhou São, sabe As mesmas coroinhas de sempre Até que Recentemente sim, né É Então vale, né Lester Lester Parabéns Ao que tudo indica O Marez Que foi o craque do campeonato E o Vardy Devem sair do Lester Já, né Devem oferecer Uma bolota de dinheiro Pra esses caras Vão desmontar esse time Ano que vem Não duvidem Se o Lester cair não Porque é bem capaz Dinheiros Dinheiros Isso Os caras do Lester Como bons cartolas Vão pegar o dinheiro De campeões Enfiar tudo no cu Gastar com mulheres E putaria E ir pro abraço Ah, mas isso é básico, né Você não faria isso, Douglas? Eu faria isso Cara, são os safadinhos Da Vila Rosário Olha aí Com dinheiro no bolso São os Little Safados Da Rosário Village Little Safados Que é o campeonato inglês Enfim, agora sim Douglas, vamos aproveitar Pra falar de Chapeos Lica Cadê? Ficaram a vinheta É a Chapeos É a Chapea É a Chapea Já tocou Já tocou aí Vocês ouviram Que vinheta Olha Boa mesmo Tocou bem Enfim Como não falamos da Champions ainda Porque semana passada foi um intervalo Precisamos lembrar que eram dois duelos Atlético de Madrid Bar de Munique Só um momentinho, só um momentinho, Vitor Só um momentinho, Vitor Deixa eu só falar aqui Fazer a imitação do Torinho Que faltou Pronto, pode ir Ok Na semana passada tiveram Tivemos pra começar Lá na Inglaterra Manchester Saiten Contra a Real Madrid Foi 0x0 Um jogo xoxo Jogo horroroso Onde não jogou O homem mais bonito do mundo Inclusive Ah, é E o Benzema Machucou durante o jogo Cadê Benzema? Saudades, Benzema Volta Ah, é verdade Priscila fica de Ai, meu coração palpita Fica de grelo duro Nossa, total Imagina, grelo, mamilo Tudo junto Ah, que delícia Vai, Benzema Volta Volta Sarou já Ah lá Pode ir lá, Priscila Dar um beijinho pra sarar Igual o criancinho Nossa Vai Nariz Pira Enfim E aí tivemos também Lá na casa do Atlético de Madrid No Vicente Calderon Que é um ótimo nome de estádio, né Douglas? Vicente Calderon? Eu adoro também Vicente Calderon Calderon Foi 1x0 pro Atlético de Madrid Gol do Saul Niggs Que eu nem sabia que existia Até ele fazer o gol no Bar de Munique Essa é a verdade Que eu nunca tinha me tocado Que esse cara era um jogador de verdade Inclusive eu cheguei a conjetar Que ele era um torcedor com o uniforme Ele entrou e fez o gol E aí Virou a semana O Atlético de Madrid em vantagem E o Real Madrid precisava só ganhar em casa Que tá beleza Tava na situação do Corinthians O Real Madrid Ai, pois é E foi tipo um gol Que É, né? Foi Pô, saiu Categoria ali e tal Mas pra errar é fácil O gol do Real Madrid? É Ah, é Vamos falar dele já já Vamos antes falar do jogo de terça-feira O Bar de Munique Pegou o Atlético de Madrid E aí Saiu ganhando com 1x0 Um gol do Xabi Alonso de falta Num desvio da barreira Uhum Aí o Atlético de Madrid foi Foi o gol do Griezmann aos 8 No segundo tempo E aí o Lewandowski fez aos 28 No segundo tempo Eu adoro esse nome Lewandowski É bom que é nome de ministro Adoro esse nome Pra só dar dúvida Pro ministro não E pra dizer a verdade O mais curioso desse jogo É que teve um pênalti a favor do Bayern Quem foi bater, Douglas? Menino Thomas Müller Müller, Müller, Müller E quem pegou foi o Oblak Goleiro esloveno do Atlético de Madrid Que é muito legal o nome dele, inclusive Deixa eu ver aqui A cara de Thomas Müller Parece uma onomatopeia O nome do Oblak Do seriado do Batman antigo Oblak Nossa, o Thomas Müller aqui Ele parece o Guga com alguma coisa O Guga estenista Isso, ele parece o Guga com, sei lá Osteoporose E aí Depois de sair um pênalti pro Atlético de Madrid Quem pegou a bola pra bater, Pri? Manda Fefo O querido Fernando Torres Conhecido por fazer gols decisivos Ai, como eu adoro o Fernando Torres Por não perder gol Botar a bola na marca do Pênalti Na hora de decidir Fio no cu também perdeu Então o Pênalti fez Fernando Torres Fernando Torres Mas eu gostei Porque o pênalti do Fernando Torres Não era pra ter sido marcado Ele tava fora da área O cara que sofreu a falta Então eu gostei que ele perdeu Porque pelo menos não foi injusto Então apesar do gol do Griezmann ter sido impedido também Mas valeu, né? Valeu pra eliminar o Barney Pra fazer o Guardiola cair fora do Barney Sem ganhar o Champions League O que é ótimo Sabe que eu amo o Fernando Torres Você ama? Fernando Torres Ah, sim Nossa Inesquecível aquele jogo Ah, sim É verdade Também, né? Amo Amo você com carinho Eu vou ver a cara dele Puta, ele parece o Jordi, velho Ele parece o... Não, ele parece o... O é teimoso lá O... O Alf? O Alf É, o cabelo... Tem um meme que é ele, o Alf Um do lado do outro Cabelinho é igual Nariz, tudo Eu vou achar Eu vou mandar pra vocês Parece uma Suzy que eu tinha Quer dizer que eu vi na loja A Suzy Ele parece o Benibaro Do The King of Fire Do jeito que eu transo Vai Ah, não O Benibaro tem o cabelo espinado pra cima Igual o Johnny Bravo, Douglas Sim, mas é antes de ele chegar na luta Antes de soltar o raio no cabelo Ah, sim Ok É... Puta, Douglas Vai transar É, e também tivemos o segundo jogo Agora sim O jogo de volta do Real Madrid Manchester City 1x0 o Real Madrid Gol do balé Na volta de Cristiano Ronaldo aos gramados Inclusive, que delícia Hoje só duas curiricas só Porque o Real sofreu muita pressão Tava nervoso Ruí a unha E batir a curirica com a unha ruída É meio complicado Nossa, é ruim demais Mas, cara, machuca, né? Não, não é que não machuca, né? E aí não tem tanta graça É... Mas, enfim Gol do balé É um belo gol Inclusive, que deram Gol contra do Fernando No fim das contas Do Fernandinho Ou do Fernando Não sei como confundo os dois E não deram o gol pro Bale Que tá oficialmente sem marcar Na Champions League Desde dezembro de 2014 Por causa dessa merda aí Bale Nossa senhora Mas, né, Douglas Faz parte, né? A Champions League também E o Bale perde gol pra caralho Mas, na final O Bale meteu caixa lá Contra o Atlético de Madrid Em 2013, 2014 E... Milhões Estamos na guarda aí Pra mais uma final Inclusive, já vale dizer aqui Final entre Atlético de Madrid E Real Madrid Lá em Milão E iremos fazer o primeiro Encontro de ouvintes do Peladinha Pra assistir essa porra, hein, Douglas? É isso aí, Douglas Douglas? O que aconteceu? Vou explicar Vou explicar Na hora que você estava falando Eu comecei Eu comecei a puxar o ar Pra espirrar Aí eu dei o mute E na hora que você... Aí, ó Na hora que você pediu A minha opinião Eu fiz o... Let's do it! Ok Ok, Douglas Mas o que você tem a dizer Sobre o que eu falei? É... Primeiro evento Do Pelada Primeiro encontrinho Do Pelada E aguarde Porque vai ser o esquenta Para o aniversário Do Testosta Que vai ser foda Exatamente Ai, God Já tem dado É, a dia 28 de maio Olha aí Daqui 3 sábados Iremos nos reunir Para assistir a final Da Champions League Em algum lugar Que ainda não definimos Então, peço a vocês Ouvintes Entrem lá no grupo Do Pelada na Net E deixem, ó Sugestões de lugar Para a gente marcar logo Esse evento E rebentar Lugar grande Lugar grande e barato Quero, gente Quero muito Eu vou falar aqui Duas versões Uma para crianças Outras para adultos, tá? Vai, boa Vai arrebentar a boca Da bus*** Ai, não faz isso Arrebentar a boca Essa foi para crianças Isso, arrebentar a boca Do balão Enfim Coisas? É, perdoa Perdoa, Priscila É para explodir A cabeça do pauzinho Isso Para explodir A glande do genésio A glande do genésio Adorei Então, nos encontramos lá Olha aí, ó Final da Champions League Vai rolar E é isso aí Alguém viu os jogos Da Champions League aí Quer comentar alguma coisa? Vi um gol Isso, ó Ok Eu vi o jogo hoje, né Do Real Foi tenso, hein, Bri? Foi tensíssimo E não saía E muitos lances Como eu vou dizer É porque parece vazio Eu comentar, né Então, isso era 11 contra 11 Correndo atrás da bola É, eu comentando Traxeta Eu estou fazendo Cosplay do Doug hoje É, eu não vi o jogo Eu gostei que fazer Se vocês comentaram Não, mas teve muitas Oportunidades de gol Que, né Funcionou Não, mas assim O City, acho que ele Não deu nenhum chute No gol, efetivamente Acho que ele só chutou Bola pra fora Deu tipo 4, 5 chutes Deu um chute perigoso Do Agüero Mas só também Não, e esmagaram O Cris Cris Isso, e machucaram O Cris Cris Mas enfim O Cris Cris ainda está bem Pelo visto está recuperado Da lesão E deve jogar a final Mas eu conversei Com o Maurício O Fátio Ele disse pra mim Olha, eu já esperava Ah E você conversou Semana passada É verdade É, enfim É isso aí então, gente Vamos terminar Já vou avisar aqui Que não vai ter bolão Porque a gente está gravando Isso aqui São menores de 25 Testou Você já está dormindo Ah, é verdade É, não vai rolar O bolão hoje Mas enfim Vocês seguem com o programa Que daqui a pouco Daqui a pouco De volta não Que a gente não volta mais hoje Tchau, gente Chegamos Ô querido Testostirinhas Pra aquele momento maravilhoso Que hora é agora Testosta É hora das cartinhas Cartinhas bonitinhas Da batatinha Agora estamos só nós dois Testosta Vamos ler aqui As cartinhas de hoje E vou dizer aqui Que vamos adiantar As cartinhas E os recadinhos Pra me dar mais velocidade Pra editar Porque essa semana Está foda Pois é A mulher Faz aniversário Vai estar em São Paulo Aí vai estar Uma loucura E o Victor Vai estar cheio de compromisso É isso mesmo Testosta Então vamos adiantar As cartinhas aqui Já vamos dizer Pros nossos ouvintes Que pra quem quiser Mandar cartinha Mande pra podcast Arroba peladananete .com.br É isso mesmo E pra quem quiser Nos encontrar Nas redes sociais Tem a página Do facebook Que é facebook.com Barra podcast Peladananete Tem o twitter Que é Arroba peladanet E o grupo de facebook Que é facebook.com Barra groups Barra peladananete É isso mesmo A gente recomenda Que todos vocês Entrem em todos Esses locais Pra manter o contato Com a gente De forma Em todos os lugares E tudo que é canto Então vai estar Com várias cartinhas Aí Victor Começar mandando Um abraço Pro Rafael Nascimento Que sugeriu Uma ideia de recompensa Pro padrinho Que a gente ainda Está estudando Pois é Rafael Nós vamos estudar Foi uma boa ideia Mas vamos ver Vamos ver Vamos ver se é viável Um abração Pro André Batista Que pediu Desfaçam essa praga Que vocês jogaram No Wallace E foi só aparecer aí Que o cara nunca mais Jogou bola Ô André Porra véi A gente estragou A carreira do Wallace Estragou É culpa nossa É Vai faz parte Um abraço também Pro Moisés Souza Que fez aniversário Dia 26 de abril Recebeu um parabéns Do Torinho E respondeu Eu sou Vitória Aí como consequência O Torinho ficou bolado E excluiu Só parabéns O Torinho é fresco Pra caralho Moisés Puta que pariu É muito fresco Um abração Pro Keoma Lane Que pediu Pra gente não ler O e-mail dele no ar Um abraço também Pro Gustavo Bisoni Que agradeceu Pra gente ter acabado Com a carreira do Wallace Aí mais um Oi Vitor Pois é E como vai cair No fanático Ele pediu Pra gente tentar Chamar o Gun Ou o Henrique do Fluminense Ou os dois Ah vamos ver aí Gustavo Se a gente conseguir Pô é bom pra mim também Eu chamo com certeza Um abraço também Pro Lucas Ferreira Que acha a primeira liga Uma iniciativa importante Mas por mais que hoje Não sirva de muita coisa É importante que alguém Finalmente bata de frente Com a CBF Pois é Lucas Eu acho isso também cara Mas é bem por aí Lucas É realmente a primeira liga A gente já falou disso aqui Eu acho um torneio Foi um torneio muito fraco Esse ano Foi um torneio sem propósito nenhum Mas é uma iniciativa Muito importante A gente já falou isso aqui No Pelada também Tem que rolar alguém Que bata de frente Pra CBF Que deixe Pelo menos Dê uma tremida Nas coisas Dê uma mexida Porque do jeito que tá Não dá pra ficar Um abraço também Pro Yu-Kyu Sato Que sugeriu Que o Naming Rights Do estádio do Corinthians Fosse Bangu 1 E ele mandou Uma trilogia muito ruim Que nem merece ser lida Puta velha Um abraço também Pro Igor do Santos Pinelli De 15 anos De São José dos Campos Que assim como Jezrael Que foi lido na semana passada Disse que ferramos Com o esquema dele De escutar o Peladinho Enquanto lava a louça Mas que pelo menos Essa conversa foi legal Um abraço também Pro Rodrigo Sarnento Sarmento? É Sarnento ou Sarmento? Sarmento, testou Não erra Que tava pensando Em comprar a caneca Do Peladinho Mas o Pepe convenceu Ele de que é jogar Dinheiro fora Porra O Pepe fala isso De sacanagem Rodrigo Novo E ele não A caneca do Peladinho É bem legal Pô Compra aí Que tá bem maneira Um abraço também Pro Abraão Valinhas Neto De São Luís Massachusetts Que contou O método De sua mãe Descobrir Se uma bolsa Luiz Vitão É verdadeira ou falsa E como que é isso aí As mulheres que tem dinheiro Pra pagar 5 mil Numa bolsa Jamais andariam na rua Com o cocaia cascudo O encravado Ou o esmalte descascado Porra Pode crer Abraão Também tenho certeza Que elas não iam usar Havaiana Esses chinelos vagabundos Elas iam estar De sapate Fique Rapaz É uma boa mesmo Abraão Essa técnica De sua mãe É uma boa mesmo Não adiantará ter Só a bolsa bonita E o resto ser tudo Mulambete Tá sério Um abraço também Pro Michael Ribeiro Que sabe que odiamos O Torinho Mas acha que ele faz Muita diferença E muita falta No programa Porque ele é chato Pra caralho Mas ajuda o programa A ficar divertido Aí ele perguntou Também se a gente Não pode somar Os comentários do Facebook Pros comentouxas E se uma vez por mês Rola sortear a caneca Pros padrinhos Que contribuíram A partir de algum valor Sei lá Pô Michael Vamos por partes aí O Torinho A gente pega no pé dele Mas a gente adora o Torinho A segunda pergunta Sobre os comentários do Facebook Pô não rola a gente somar Porque a intenção toda Nas comentouxas É fazer com que vocês Visitem o site também É fazer com que os números De lá cresçam também Então não dá Viu Michael E assim Sobre sortear as coisas Ainda tem o sorteio do Dorinho Que na verdade vai ser a promoção Que daqui a pouco vai rolar A gente não esqueceu dela Muito pelo contrário Dorinho tá aqui na minha mão Inclusive Estou mexendo no seu plástico bolha Cara Vai rolar A gente só sentar Se organizar Esse final de abril E começo de maio Tá sendo complicado Tá sendo muito difícil A gente vai Fica tranquilo aí Que a gente vai fazer Alguns rolês desses Não de sortear Porque eu não acho justo Sortear Mas sempre que pintar A chance de a gente Fazer uma promoçãozinha A gente faz com certeza Bom isso aí Vitor Vamos prosseguir Voltamos testostas Vamos dar o recado aqui também Da themagicbox.com.br A sua loja de canecas Personalizadas Com o nosso querido amigo Ed Palhares Num comando A loja está voltando em breve Então fique de olho Entra lá Na themagicbox.com.br Entra Você pode entrar por dois caminhos Ou digitando no seu navegador Ou procura no Google aí The Magic Box Ou você entra no post Desse podcast Que tem lá Uma fotinha Da canequinha do Pelada Toda bonitona Você clica De uma vez Cai direto no link do site Pra comprar A canequinha do Pelada E se já estiver disponível Você já pode até comprar A canequinha pra você Que é um puta souvenir Da testostar Pô, o negócio mais legal Pra você ter Se você é fã do Pelada Se você gosta da gente Compra a canequinha Que é legal de ter de lembrança Aí você vai lá no Instagram Posta uma foto da canequinha Marca a gente Põe a hashtag Pelada na net Que a gente acha muito legal de ver É bem por aí mesmo Então não se esqueça Entre lá em TheMagicbox.com.br E não tem só a caneca do Pelada Lá tem canecas com artes do Doug Canecas do Pauta Livre Tem caneca de tudo que é canto Vale muito a pena entrar Vai lá Então é isso aí Vitor Temos um recado pra lá? Bom testostar Temos um recado do Padrim Como é o primeiro dia Do mês de Maio Fechamos a conta Do mês de Abril Então segue aí A prestação de contas Do Padrim E o recado pra você Que quer Ou pode Se encontrar no Padrim É isso aí gente Chegou a hora De falarmos Do nosso sistema De financiamento coletivo O Padrim Do Pelada na Net Se você ainda não conhece Acesse em www.padrim.com.br Barra Pelada na Net Ou de uma forma mais fácil Clica no link Que tá aí no post Tem uma foto gigantesca Com uma imagenzinha do K9 Que é o cachorrinho do Pelada E você clica e vai direto Pro Padrim do Peladinha Onde você vai encontrar Um sistema todo baseado Em metas e recompensas De arrecadação financeira Conforme a gente arrecada mais A gente consegue bater mais Metas coletivas E você que contribui Recebe recompensas individuais Como por exemplo O seu nome no post O seu nome no podcast O seu nome nos nossos vídeos O direito de gravar Um comentou Em áudio E mandar pra gente Pra ser tocado ao vivo E até mesmo Gravar um gameplay Com a gente Então gente Acesse o Padrim Fica o meu convite E você pode falar Pô Vitor Mas eu não tenho como Contribuir Eu não tenho como Apoiar o Pelada Financeiramente agora É crise Cara Dá uma olhada O Padrim Você pode contribuir A partir de Um real Se você acredita no Pelada E quer fazer um agrado E quer nos agradecer De alguma forma Tá aí a chance pra você O Padrim É uma forma muito legal De fazer isso E como de costume Como é o primeiro programa Do mês de maio Vamos agradecer A todos os Padrins Que contribuíram No mês de abril Eu estou aqui Com o valor total Arrecadado até Pra gente poder garantir As metas Que vão ser batidas Nesse mês No mês de abril De 2016 Nós arrecadamos Um total De R$ 1.544,33 Ou seja Maravilhoso Bombonzinho Pra galera aí Porque eu sei Que não tá fácil Eu sei que é época De crise Que tá difícil Mas gente Fica aí o meu Muito obrigado O meu agradecimento A todos vocês Que contribuíram Pra somar esse montante De R$ 1.544,33 Ou seja Batemos todas as metas Menos uma Que é a do pelada extra Quem sabe No mês de junho Não é mesmo Se você gostaria De ter um intervalo A mais no mês Vamos contribuir No Padrins Que se a gente conseguir Bater a meta De R$ 2.000 no mês A gente terá Um pelada a mais No mês E é um intervalo Bom gente Fica aí o meu Muito obrigado E reitero o convite Pra você participar Também do Padrins Contribuindo Seja de R$ 1 Com R$ 2 Com R$ 5 O que quer que seja Você pode pagar No boleto Ou no cartão de crédito Ou seja Muito fácil Fica aí o nosso convite Conheça o Padrins E quem sabe né Quem sabe não é o pelada Que você vai apoiar Mas tem lá outra coisa Que você goste Outro projeto Então visite o Padrins aí E dá uma força Pros caras aí Que tanto ajudam a gente Valeu Muito obrigado A todos vocês E voltamos com o pelada aí Obrigado Chegamos Torinho e Pepe Pra aquele momento maravilhoso Que horas são agora Pepe As cartinhas Não já foi Hora dos Comentroxas Hora dos Comentroxas Como não batemos Sem comentários No intervalo Dinheiro jogado fora Vamos ler os Comentroxas Como eu prometi Do programa anterior Programa 214 E vamos então Vocês imitaram Esses bichos Eu não ouvi ainda Torinho Dois programas atrás Você não ouviu ainda Torinho Não ouvi não Eu não ouvi Nenhum programa retrasado Nenhum passado Eu não tô ouvindo Mais programa que eu não tô não Olha que babaca Virou o Pepe 2.0 A hora que nascer então Não vai ver Nem TV mais Olha aí gente Vou aqui ler os Comentroxas Alguém já escolheu algum ou não? Não Eu escolhi aqui Manda bala Plínio Ferreiro Primeiro comentário logo aqui Logo da De cima Você nem escolheu né Você pegou o primeiro Vai ok Parabéns a todos do Pelada Por continuarem mantendo Fora Em letras garrafais Por muitos programas Um participante Que ninguém gosta E tem o apelido de Cocô Com K E Vitor Pode até ver Que a quantidade de padrinho Do Pelada Vai aumentando Com a ausência dele Vai continuar aumentando Por favor Não se arrisque Nunca A chamar ele Olha é a minha intenção Muito obrigado Plínio Exato Na verdade ele não é participante Esse comentário foi Zero Kelsons Exato Zero Kelsons Inclusive o Kodogi Ele não é participante Nem se ele quiser Ele vai ser agora Porque ele sumiu de um jeito Que olha Não faço mais questão Igual o PH Santos No Pauta Livre News Também não faço questão Um abraço aqui também Ele ficou bolado Ele ficou bolado É eu tô nem aí Um abraço pro Vitor Vai VH Tô nem aí Um abraço pro Raíl Laurentino Que mandou Opa E aí vai Eu vou lançar Aqui ao Santos Está no Paulistão Tá velha Um novo conceito De emoção Nos campeonatos Estaduais Entregando dois gols Após os 40 No segundo tempo Mas se redimindo Nos pênaltis Falando do jogo Contra o Palmeiras Ele fala Que o São Paulo Nessa crise Pra mim já fez o suficiente Que foi passar de fase Sem Denis no gol Dá uma certa empolgação Que podemos não passar vergonha Nessas oitavos Olha aí Tava certo o Raíl E até sonhar Com uma possível classificação Apesar de que Kardec No lugar do Kaleri É sinônimo de gols perdidos Olha aí Mas o Kardec Teve com a ganeira Olha o Raíl Deu tudo certo pra você Pato poderia parar De passar vergonha no Tiel Se voltar pro São Paulo Onde tava jogando bem E com o Kaleri saindo São Paulo precisa correr Atrás de um cara Pra ser titular Porque Kardec não dá Porra Não fala assim do Kardec Kardec é bom jogador Primeiro de muitos Comentrouxas Pra ajudar na meta semanal Pô foi seu primeiro Comentrouxas Raíl Muito obrigado Fiquei feliz O Ricardo Teis Ele comentou aqui O Dudu não gravou Só porque ia casar Que bom Tomara que case toda semana Casa sempre Dudu Por favor Tá casando pouco Casa mais E aí Pepe Você escolheu Algum comentrouxas Ou não Vou fazer igual O texto Qual caiu aí Caiu na mulher Do Maurício Fui estudar Voltei Tá cheio de brasão De Game of Thrones No grupo ele Do Pelada Se eu perder mais Uma onda de memes Eu tranco aquela merda Cara Esse foi muito maneiro Foi maneiro Os 3 mil primeiros Foi muito legal Depois virou só isso Puta que parada Nossa Ficou 3 dias Mas teve alguns Que eu achei muito bons E quero agradecer Sim Tinha Tinha muito bons Mandar um abraço Pra Letícia Mas agradecer A todo mundo Que fez os brasões Porque tinha alguns Muito bons A todo mundo Pra generalizar Porque tinha alguns Que estão muito ruins Obrigado É isso aí então Gente Olha a história Nem perguntei pra você Se tinha música Pros comentôs Mas também não quero Não quero mesmo não Eu fico abismado Cara É como Tipo É porque eu tenho toque Sabe velho Eu tenho mania De organização Pois é E quando eu vi Aquela merda Uma porrada Eu cheguei Caralho velho Eu fico pensando assim Não tem um filho da puta Que pode chegar assim Gente vamos postar Só aqui Mas eu fiz Sabe quantos postaram Depois Nenhum Quatro E nenhum postou Bando filha da puta Ó vocês estão ouvindo Vocês estão tudo Filho da puta Você mesmo Você sabe que você postou Um trilhão Você é um filho da puta Obrigado Seu filho da puta Que postou um trilhão Mas obrigado Por movimentar o grupo Filho da puta Exato Quem não ser um filho da puta É importante A Alice caga na sua boca Filho da puta É aproveita Que ainda não fede muito Gente vamos aí Então decidir A hashtag de hoje Que tal gente Filho da puta Hashtag filho da puta Gostei Pepe Eu achei legal Achei que tá na empolgação Hashtag filho da puta E então é isso aí gente Vamos terminar o programa por aqui Vambora? Vambora Então vamos até isso aí Um beijo e um queijo Até semana que vem Eu amo vocês Deus te abençoe Eu amo vocês na ordem De quem doa mais dinheiro Mais mesmo dinheiro Vocês sabem disso Um beijo e um queijo Até semana que vem Tchau Alô filho da puta Valeu Este Pelada na Nete É um oferecimento De Nossos Padrinhos É isso aí Testonça Chegamos pra aquele momento Onde a gente lê O nome dos padrinhos Que doaram mais de 10 reais Olha só Pois é Victor Então vamos aqui Mandar um abraço Pra todos esses guerreiros Que foram padrinhos No mês de abril de 2016 Muito obrigado Pelo apoio de todos vocês galera Um abraço especial Pro Rafael Monteiro Para o Santos de Lima Para o Reginaldo Antônio Pinto Para o Guilherme Balduino Para o Vitor de Almeida Flauzinho Para o Henrique Malek Rafael Nascimento Pereira Pedro Cacimiro Fernando Cesar de Abreu Matos Pedro Láudia Vitor Moraes Costa Bruno Gunter Frick Roger Coelho Bassan Daniel Martins Leandro João Paulo Gomes João Matheus Vieira Dutra Bruno Luiz Baiense De Souza Almeida Reginaldo Cavalcante Adriano Couto Welton Souza Gouveia Jonathan Jacob Joaquim Bamberg Felipe Serafim Thiago Francisca Tufujiwara Ricardo Maginador Jefferson Costa Matheus Teixeira Renan Heights Roberto Santiago Miranda Jefferson Cândido dos Santos Albert José de Souza Felipe Araújo Diego Alves Arthur Lima Bispo Gabriel Soares Bruno Leonardo Rafael Navarro Vinícius Ramos Cristiano Rodrigues Caetano Silva Letícia de Oliveira Cleber Oliveira Renan Igor Webber Rodrigues Lobo Olha que nome cumprido Engels Marques Daniel Garcia de Andrade Igor Bardem Grilo Bruno Marques Monteiro Raul Pérez Lucas Alves Maicon Ribeiro Fábio Moura Roberto Silva Franz Niederheitman Thiago Bremer Negrissoli Fábio Nunes Guimarães O Bugalú Lucas Mafra Vieira Alain Alexis Marim Benites Léo Lopes Que sardade do Léo hein Ricardo Teis Júlio Ricardo Lopes Macoji Igor Pegas Rosa Júlio Fábio André Luiz Fasano Talim Mauro Chima Eduardo Salviano Rafael Vilar Marcelo Molina Vinícius Campitelli Felipe Ribeiro Zabim Fernando Maidana Vital Dionelson Silva Arthur William Sócrates Maurício Fátio Danilo Matias Edmarcos Pereira Ed Sousa Hélio Maciel De Paiva Neto E Marcelo Moura Marques O Telo Gente muito obrigado a todos vocês que foram padrinhos no mês de abril de 2016 Eu agradeço de coração Espero que vocês continuem sendo padrinhos aí no mês que vem E não se esqueçam de acessar se você ainda não conhece Acesse o padrim.com.br Barra pelada na net Veja as metas Veja as recompensas E galera com um real pra cima Acho que dá pra todo mundo se tornar aí um padrinho E apoiar o nosso projeto Se é que você gosta mesmo Então é isso aí gente Muito obrigado E vamos pro Testostirinha Show Pra se divertir Pra você brincar Vem aqui Vamos adorar o Testostirinha Show Começou meu povo Mais um Testostirinha Show Meu Nego Ô Testostirinha pensando aqui agora Parece o avanço Parece a velha surda da praça um pouquinho Não sei porquê Apolônia Apolônia Ah eu nem sei como eu sei isso Só que eu posso Você ia fazer lá a Praça é Nossa Junto com o Carlos Alberto Ia ficar legal viu Testostirinha Ia ficar legal hein Bateu aquele véio Ai Carlos Alberto Tapa na sua cara Imitai a risada do Carlos Alberto Agora imita a Shakira Só fugiu o Testostir É a mesma coisa Vamos definir a ordem do programa de hoje A ordem de hoje é Pep Touro Vitor Porque toda vez que você fala o nome do Pep Eu sinto uns teclados assim Não fui eu não É porque eu tô digitando aqui Pra não esquecer a ordem que o Testostirinha falou Eu sou assistente de palco do Testostirinha Sim senhora Então vamos para a primeira categoria de hoje Rolha Roleta A primeira categoria de hoje é Uma banda brasileira com a letra J Vai Pep J quest Porra Vai Turo Tomar no cu Porra Pode ser banda ou pode ser cantor Pode ser cantor Pode ser cantor José Augusto Puta que pariu Vai ter rodada dupla Fodeu Vai Vitor João Nogueira Rodada dupla Jamil e uma noite Puta que pariu Caralho Tudo bem Beleza Vamos Jeremias no Bate Corner Quero te chamar Como? Jeremias no Bate Corner Mas é com o J Jeremias? É sim Vai Vitor João Peraí João João Só João João Meu pau na sua mão Errou Vamos para a segunda categoria Vitor Pera Vitor Você vacilou Joana Puta Nem entra Não bati na trave Vamos para a segunda categoria Vitor Rolha Roleta Uma banda brasileira Com a letra G Jeremias já foi Vai Pep Puta que pariu Gilberto Gil Ó 2G ainda Vai Vitor Puta Peraí Eu sei mais um Gangrena gasosa Olha Olha Vai Vitor Anda cara Gal Costa Vai Vitor Gilberto Barros Ele gravou disco Gravou mesmo Gravou Faz o carinho Víclo Gini Geno Boa Vai Vitor Estou roubando hoje Galera Giliard Puta Que pariu Rodada quadruplá Vai ver Caramba Muda essa merda É difícil sem roubar É Ga Tem algum Gabriel Gabriel O que eu aceitou O que eu aceitou Pegue o seu banquinho A sanguíta de foder também Errou Vai Turo Gugu Ele gravou disso também É que é demais Eu aceitou Vai Tinha amarelinho Você falou Gabriel E ficou pensador Porra Ficou pensando Ficou pensando Testosto Até chorar Testosto Esqueci o Gabriel Pensador Eu ganhei o Vitor Eu faço 10 Rebs Com letras Muito interessantes E agora o Toninho Tem que chorar também Porque ele ganhou Ganhou Estou muito emocionado Eu também estou emocionado Porra E você está emocionado Porque você vai ser pai Estou demais E você vai ficar emocionado Porque você ganhou Uma filha surpresa Eu estou Eu me fugi Testosto Sabe o que aconteceu No dia Testosto Eu me caguei Eu sei como é Eu te entendo Cara Então é nesse clima Que a gente termina Eu não consegui mais ligar O Play 4 até hoje Testosto Está pegando pó Então é isso É nesse clima Que a gente termina O programa de hoje Um beijo Que eu quero Até a semana Que vem Tchau Galera Eu estou dormindo na sala Para evitar Tem que passar 40 dias Se transar Porque é o resgate Eu estou Estou Traumatizado Não quero mais não Essas coisas aí Vou virar Da igreja Aí só Fica que estou técnico